Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Da cidade para o campo, um casal larga o trabalho na cidade para produzir morango em substrato no município de Nova Petrópolis. E o cultivo protegido em substrato foi tema de capacitação da Emater para produtores e extensionistas no balneário Pinhal. Em Erval, o produtor implanta sistema de irrigação na produção de milho para superar o problema da estiagem. No quadro Janela Rural, o município do Semiário do Nordestino é destaque na produção de abacaxi. E na receita da semana, um pão à base de soja e ainda como triturar os grãos. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nova Petrópolis, além de ser conhecida pelas belezas da Serra Gaúcha, tem como característica a diversidade de culturas. Dos 962 estabelecimentos rurais do município, 40 se dedicam à produção de morango. São 5 hectares destinados ao cultivo da fruta. E a produção de 400 toneladas movimenta 4 milhões de reais ao ano. Com assistência técnica da Emater, através do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, produtores estão aperfeiçoando a produção, melhorando a renda e a qualidade de vida. Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, reúne várias atrações que encantam turistas durante todo o ano. Às margens da rodovia RS-235, entre os municípios de Gramado e Nova Petrópolis, o casal Ivan e Patrícia começou um novo projeto de vida. Sem histórico anterior na agricultura, eles decidiram largar os trabalhos na cidade e começar o cultivo de morango em substrato. Bom, eu era operador de máquina, né, eu e minha esposa na época mudamos pra cá, que é a propriedade do meu sogro, né, e não tinha nenhuma atividade há mais de 10 anos aqui, né. E como se é uma propriedade plana, com água e tudo, eu fui atrás procurar o que poderia produzir, né, porque eu tinha interesse em mudar de área e tal, né. Aí fui procurar em Mater, o agrônomo Luciano, né, eu tinha a ideia de iniciar com folhosa, alguma coisa assim, né, e ele me indicou, então, o plantio de morango, né. Aí foi onde a gente estudou e foi, a fundo, pesquisando e começamos, então, com quatro estufas na época. Patrícia deixou o trabalho de professora numa escola municipal para ajudar na venda dos morangos. Com certeza, é uma nova experiência, então, eu trabalhava como professora e tendo o morango como uma fruta muito gostosa, né, e faz muito bem para a saúde, eu acho que é muito recompensador. E a expectativa é de crescer ainda mais. Hoje nós trabalhamos apenas com a venda do morango in natura, pretendemos fazer geleias e sucos e futuramente fazer uma loja apenas de produtos coloniais. Já temos uma casinha para iniciar e só vai crescer a tendência. E numa localização privilegiada também, né? Com certeza o caminho de Gramado, né, todo mundo gosta, gostaria de conhecer Gramado. Fica perto de Nau Petrópolis também, 20 quilômetros de Nau Petrópolis, 15 de Gramado, então, é uma rota quase que obrigatória. Para começar a produção, Ivan aderiu ao Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, executado pela EMATER. Bem, aqui no Nau Petrópolis o Programa de Gestão, ele está dentro de muitas propriedades, mas a gente deu um foco especial nos produtores de morango, né? Então a gente tem um grupo aí de quase 10 produtores de morango, que tem esse acompanhamento mais intensivo, né, integrando o Programa de Gestão. Já há vários anos a gente vinha trabalhando a questão técnica de produção, né, a tecnologia de produção, e trabalhando com um grupo mais amplo, isso nos permitiu estabelecer alguns referenciais técnicos, né, técnicos produtivos, que seriam, digamos assim, as metas básicas que o produtor tem que atingir para ter viabilidade, né? Então a gente trabalha aí com uma meta mínima de 750 gramas de morango por planta a ano, né, com realmente um mínimo, mas a meta aí para os nossos produtores, especialmente do Programa de Gestão, que já estão, digamos, com um sistema mais ajustado, é passar de 1 quilo por planta a ano de morango comercializado, né? Aliado a isso, a gente tem um rigoroso controle dos custos de produção, né, adotando tecnologias, digamos assim, com menos inversão de recursos, né, mas sem perder eficiência. E a nossa meta geral, então, em termos de custos, né, foi ficar abaixo dos 5 reais por quilo, né? Isso considerando os custos de custeio da safra, também alguns custos de depreciação e manutenção de toda a estrutura envolvida. E alguns produtores, né, têm conseguido custo próximo a 4 reais, né, que é até abaixo da nossa expectativa inicial, né? Então, aliando um baixo custo de produção, uma eficiência técnica, né, de produção, e com os preços de comercialização, que aqui na região são bastante favoráveis, aí, os produtores estão atingindo médias de 10 reais o quilo, né, faz com que o morango seja uma atividade bastante rentável, né, o que atrai a atenção de muitos produtores. Ah, para mim foi, assim, primordial, né, porque desde o início eles me indicaram tudo, né, desde dimensões de estufa, como plantar, mudas, né, eu não sabia, não entendia nada, né, então vim de outra área, desde o início foi, assim, excelente. E vocês têm aqui, então, essa unidade de referência do programa, né, vocês imaginavam que iam alcançar aí em tão pouco tempo, né, esses resultados que vocês estão alcançando aqui? Ah, não imaginava, né, mas trabalhando, assim, se dedicando, levando a sério, funciona, né, tem que, em tudo, né, tem que se dedicar, né. A meta do programa de gestão sustentável da agricultura familiar para os produtores de morango aqui no município de Nova Petrópolis é colher 1 quilo por planta ao ano. Aqui o produtor conseguiu ultrapassar a meta, colhendo 1,2 quilos por planta ao ano. Os custos de produção também ficaram abaixo do esperado, menos de 4 reais por quilo. Aqui é uma propriedade dessas do programa de gestão que conseguiu atingir até ultrapassar um pouco as nossas metas referenciais aí. E talvez porque seja uma propriedade nova, né, que começou do zero, então não tem, digamos, investimentos muito grandes, né, em coisas imobilizadas, em equipamentos desnecessários ou estrutura. Aliado ao trabalho técnico, ela conseguiu ultrapassar, passar, no ano passado, 1,2 quilo por planta ao ano, né, de frutas comercializadas. E o custo ficou próximo a 4 reais, né, então o que realmente garante uma margem interessante para o produtor por quilo produzido. O programa de gestão é uma ferramenta importantíssima que hoje temos dentro das propriedades, que ajuda principalmente o produtor a tomar as decisões, né, o que ele vai fazer dali para frente. Então, sem o programa de gestão, fica difícil, muitas vezes, tomar decisões dentro da propriedade. Uma questão importante também é que o programa de gestão não é só a questão econômica que nós trabalhamos dentro da propriedade. Nós trabalhamos as questões sociais, as questões ambientais, nós estamos dentro da propriedade e com uma visão sistêmica onde a gente olha, tem um olhar na propriedade como um todo. Então, não é só a questão produtiva, mas sim a questão do lixo, saneamento básico, alimentação, enfim. Olhamos o todo, uma visão geral da propriedade e a gestão está ajudando isso até as famílias conseguirem uma renda maior em função dessas decisões que eles tomam em cima dos números que a gente consegue tirar do programa de gestão. Na regional de Caxias do Sul, que compreende 49 municípios, a gente tem em torno de 1.300 famílias. No município de Nova Petrópolis, a equipe do Luciano e a equipe municipal, as ferramentas do programa de gestão, elas estão servindo e a gente está visualizando aqui nessa propriedade para gerar indicadores de resultado das ações técnicas que são tomadas, da parte técnica, toda a extensão que o Luciano está fazendo com a família, está trabalhando com a família, as melhorias, para visualizar a questão do resultado final. O que ele conseguiu visualizar? A partir das ações técnicas, das melhorias, da eficiência na irrigação, no momento da irrigação, do dia, a parte da adubação, ela está revertendo numa produção e, consequentemente, num custo final por quilo de morango. E um pouco esse é o resultado. Então, a partir da ferramenta, ele visualiza qual o custo de produção final e quanto ele está comercializando. E aí ele tem uma margem. Arroz em casca, saco de 50 quilos, R$ 40,81, aumento de 1,64%. Feijão, saco de 60 quilos, R$ 172,67, queda de 0,08%. Mirio, saco de 60 quilos, R$ 31,21, queda de 0,45%. Soja, saco de 60 quilos, R$ 67,87, variação negativa de 1,25%. Sorgo, granífero, saco de 60 quilos, R$ 25,00, aumento de 1,21%. Trigo, saco de 60 quilos, R$ 41,59, queda de 0,05%. Depois do intervalo, o cultivo protegido em substrato foi tema de capacitação da Emater para produtores e extensionistas no balneário Pinhal. E ainda em Herval, o produtor implanta sistema de irrigação na produção de milho para superar o problema da estiagem. A gente já volta. Música Música